E aí galera, testando aqui, e aí galera, beleza, Bruno novamente, e eu vim aqui, né, dizer como funciona o JSTAR, sim, JSTAR's Victory Versus, como é que funciona, não só o jogo em si, né, como os golpes, como é que funciona, né, os golpes, as técnicas, tudo mais, é, como funciona, sim, como é que tu bate nos inimigos, tudo mais, né, pra ti que tem ou quer comprar, né, esse jogo de anime, pra, né, quem é otaku eu recomendo muito e quem não é também, né, mas quem quiser comprar ou já tem, né, e não sabe como é que se joga, tá aí uma videoaula, então, bora aí com Kilo aqui, eita, não, aqui, aqui, vou me com Taro, aqui, Taro, uma estela, né, porque é só treinamento, baralho 5, caralho, caralho, é, tu pode personalizar também, né, teu personagem demais, no outro vídeo eu ensino, beleza, porque nem eu sei também como é que se personaliza, né, então, as ideias, vamos fazer aqui, né, como é que se bate, tempo, ah, eu recomendo o cenário, mas assim, né, pra, pra lutar, assim, né, bem maneiro, meus cenários favoritos são, né, esse daí, né, que eu acabei de selecionar, a Vila Pinguim, na Mekuzei, Vila da Folha, e, né, o Torneio das Trevas do Yu Yu Hakusho, também, bem bala, tá, deve tá sem som, mas, né, é só pra ensinar mesmo, beleza, beleza, aqui, opções, pulo os diálogos, que, olha, L1, mira, daí, então, né, tu pode, qual é teu personagem, né, né, e também, né, eu vou piar ele, assim, direto, né, quadrado, né, que eu acabei de fazer, atacou, isso daí, tudo foi quadrado, seria, ó, aqui, ó, quadrado, 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 porque o quadrado é um ataque forte, triângulo, né, pera, triângulo, que é isso, é um ataque um pouquinho mais forte, não, um pouquinho mais fraco, né, triângulo é um ataque um pouquinho mais fraco do que o quadrado, daí, então, X, tu pula, X, duas vezes, tu, tu pula duas vezes, né, dependente do teu personagem, então, aqui, eita, o bolinha faz o ataque principal, principal do teu personagem, aqui, o Kilo é Narukami, tá ligado, tipo, o Naruto é Rosenga, né, o Goku, o Kamehameha, né, que nem no anime, pois é, o Kilo aqui é o Narukami, o bolinha quadrado, ataque principal, né, aqui, então, aqui, tu pode misturar combo com, eita, ah, inclusive, aqui, ó, R1 defende, R1 defende, R1 mais triângulo, quebra a defesa do cara, R1 mais quadrado, faz um ataque em área, aí, tá, pera, R1 mais quadrado, faz um ataque em área, aqui, aqui, ó, R1 mais quadrado, várias vezes aqui, né, faz esse ataque aí, né, dependente do teu personagem, personagem, R1 mais bolinha, dependente do teu personagem, também faz uma técnica, faz técnica, tipo, no Naruto, ele se transforma naquele modo sábio lá dele, a tradução, não lembro, né, tudo mais, é que o Kilo, ele fica invisível, o Goku faz um golpe lá, né, daí, então, né, dependente do teu personagem, ele faz técnica, tudo mais, Eita, aqui, ó, o L2, né, faz reforço, né, ele solta o reforço, né, se eu selecionar lá, lá, né, o teu personagem de reforço, ele solta, mas já como eu não teria um aqui, né, então, aqui, né, mira, aqui corre, no R2 corre, aqui, ó, no L3, no L3 se movimenta, e no R3, né, aqui, ó, câmera, aqui, ó, muda a câmera, aqui, ó, a véia tá vindo até mim, mano, aqui, essa véia é desgraçada, como é que ele seleciona ela ali, a véia ali, cadê a véia? Nem sei onde é que tá, beleza, daí, então, né, tu seleciona aqui, né, quadrado, triângulo, triângulo, quadrado, né, pra fazer vários combos diferentes, quadrado, bolinha, triângulo, bolinha, tudo mais, pra fazer vários combos, assim, diferentes, né, tu que sabe, tu que vive apertando todos os botões do controle, né, em jogo de luta, porque não sabe, aqui, olha, viu, isso daqui eu acabei de fazer, quadrado, quadrado, bolinha, tudo mais, aqui, olha, eita, aqui, olha, triângulo, 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 bolinha, é que R3, né, né, bolinha ali, R3, aperta, e faz uma explosão de vitória, meio que assim, dentro, o personagem fica mais forte por alguns, por um tempo, e também tu pode fazer o especial, aqui, olha, especial do Killua, né, apertando R3 de novo, aqui, olha, tá agindo ele, então ali, ó, quando tu mata o teu personagem, né, tu faz um nocaute dele, aparece barra ali, né, de acordo com o teu time, tipo, ah, se teu time for o time azul, né, o meu é vermelho ali, olha ali, então eu matei ele duas vezes, né, como vocês viram, então apareceu duas barras ali, se tu completar três barras, né, mata o cara, né, porque, né, tem, tem que matar ele três vezes, ele tem três vidas, né, tu também tem três vidas, então é assim, né, aqui, com a minha defesa, tudo mais, ataque principal, então é assim, outra hora eu faço vídeo de, né, de como usar os baralhos lá, né, que nem eu sei, eu vou pesquisar direito, e também, uma hora eu vou fazer, eu vou trazer, né, o detonado desse jogo, é quatro modo história, é, modo história, eu já zerei todos, sim, eu fiz todos, mas eu ainda posso zerar de novo, para trazer aqui para o canal, então, aqui, aqui, vários combos aqui, só, só deixa eu matar ele aqui, aqui, ó, esse combão, aqui, olha, acho, como, né, também, né, aqui, ó, X, né, mais quadrado, faz, né, faz esse golpe aqui, né, X, né, mais triângulo, né, dependente do teu personagem, faz o golpe, tudo mais, é, então, tem golpe em ar também, né, que é esse daqui, né, e teu personagem, independente dele, faz, isso mais triângulo, isso mais bolinha, daí, tudo mais, bora finalizar esse aqui, bora finalizar ele aqui, aqui, hum, deu, é assim que funcionam todos os golpes nesse jogo, beleza, espero ter ajudado, né, caso tu quer comprar esse jogo, já tem, ou não sabe, né, sabe nada, aí, como, como bater do cara aí nesse jogo, então, beleza, valeu, falou.